Quando você toca na Bíblia Strongs, a palavra Paz de João 16, 33, aparece a palavra grega Eirene. Eirene, do grego, quer dizer, um estado de paz e segurança. Mas, pesquisando na Bíblia Strongs, eu encontrei o seguinte. Eirene, do grego, está lá em João 16, 33, na Bíblia Strongs, significa, está escrito lá. Estado de tranquilidade nacional, ausência da devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, isto é, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. Pois, paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Está escrito lá também na Bíblia Strongs, diga, Paz do Messias. Acerca da Paz do Messias, está escrito na Bíblia Strongs. Eirene, do grego, o caminho que leva a paz, salvação. Também está escrito lá, do cristianismo. Qual o significado de Eirene? Paz do cristianismo. O estado tranquilo de uma alma, que tem certeza da sua salvação, através de Cristo. E por essa razão, nada temendo de Deus. E contente com a porção terrena, qualquer que seja. Diga, Paz. Portanto, resumindo, o que é paz? É Irene, do grego. É um estado de bem-estar e segurança, que tem aqueles que estão em Cristo, vivendo no Espírito. Eu posso estar em Cristo, mas não estar vivendo no Espírito. E se eu não estou vivendo no Espírito, eu estou vivendo na alma, que a Bíblia chama de natural ou carnal. Posso ser salvo, mas não desfrutar da paz. Paz só tem aqueles que confiam em Deus. Na 1, capítulo 1, versículo 7, diz. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, o último versículo de Provérbios 1, diz. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do mal. Estar descansado do mal é alguém que vive em plena paz. Mas só desfruta de plaz, aquele que além de salvo, nascido de novo, portanto, é alguém que vive no Espírito. Para vivermos no Espírito, nós temos que nos esforçar. E como eu disse no início, antes de pregar, de começar a pregar esta mensagem, o nosso esforço é o descanso do Senhor. E o que é se esforçar, é estar firme. 1 Coríntios 15, versículo 58. E o que é estar firme? É estar assentado. É a mesma palavra firme de Coríntios 15, versículo 58. É a mesma de Efésios 2, versículo 6. Estar assentado. Então, ter paz é estar firme no Senhor. Ter paz é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ter paz é viver como Paulo disse em Colossenses, capítulo 3, 1 a 4. É viver com a cabeça no céu, com os pensamentos no céu. É viver com os pés nessa terra, mas com a mente do céu. Trabalho, compro, vendo, negocio, caso, faço filhos, crio, etc. Mas a minha cabeça está no céu. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitasteis com Cristo. Pensai, diga pensai. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Buscai as coisas que são do alto e não da terra. Por quê? Aí nos versículos 3 e 4, Paulo disse. O porquê de nós devermos viver com a cabeça no céu. Pensar no céu. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga para quem está do teu lado. Você está morto. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Agora olha o que diz o verso 4. Só tem paz quem vive nesse padrão, nesse estilo de vida. Aí o verso 4 diz. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Quando é que Cristo vai se manifestar? Quando a trombeta soar em voz de arcanjo, Ele descer. Quando Ele vier implantar o seu reino aqui nesta terra. Ele vai se manifestar em glória. E nós vamos manifestar junto com Ele. E nós vamos reinar nesta terra com Cristo. E em toda a eternidade também. Quem está esperando a volta de Cristo. Anseia pela volta do Senhor. Levante a sua mão e diga três vezes. Aleluia! 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 Uau! Vocês estão esperando mesmo. Então tem a notícia para você. Não é porque eu que estou pregando. Não tem nada a ver comigo. Mas o pau vai quebrar aqui daqui a pouco. Esta boca vai rachar. A glória de Deus vai te tomar. Paz. Portanto, resumindo esta introdução. É um estado de bem-estar e segurança. Que tem aqueles que estão em Cristo vivendo no Espírito. Romanos 8.8. Paulo diz. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando para crentes. Crentes de Roma. E ele está dizendo. Olha, se você está na carne. Isto é. Se você é um crente natural. Se você não vive com a cabeça no céu. Se você não vive com os pensamentos do céu. Você ainda é carnal. É um neófito na fé. Ainda que salvo. Você não pode agradar a Deus. Agradar a Deus é viver no Espírito. É andar no Espírito. É caminhar no Espírito. Efésios. Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 25. Não tem ninguém me ajudando na projeção. Poderia facilitar para os irmãos. Gálatas 5.25 diz. Se vivemos no Espírito. Andemos no Espírito. Diga para o teu vizinho. Se você vive no Espírito. Ande também no Espírito. Quer viver e andar no Espírito. É ter um estilo de vida cristã. Semelhante ao estilo de vida de Cristo. Ah, irmãos. Deixe-me agora advogar a causa dos irmãos técnicos lá da projeção. Esse projetor não é o nosso. É muito caro. A lâmpada queimou. E vem do exterior. Parece meio que dos Estados Unidos. E aí eu falei com o irmão Júlio Cassola. Que é um excelente profissional nessa área. E ele então nos emprestou da casa dele. Quebra galho. Um dele. Porque a lâmpada do nosso ainda não chegou. Então talvez por isso eles estejam... Ah, já resolveram nos aplaudir os técnicos? Galatas 5.25 Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Só tem paz quem vive no Espírito e anda no Espírito. Só tem paz quem é cheio de Deus. Só tem paz quem é apaixonado por Cristo e pelo seu reino. Só tem paz de fato quem é amante de Cristo e daquilo que Cristo ama. Jorge de Carapicuíba. Que bom que você está com sua esposa Rosângela. Cristo ama vidas. Então a paz é para aqueles que andam nas pisadas de Cristo. Mas existem algumas situações que nos roubam a paz. E é sobre isso que eu quero falar. No restante de minutos que tenho. Quero falar para você o que pode roubar a paz. Por que eu decidi falar sobre paz? Porque meditando na minha opinião, minha. A coisa mais importante desta vida é ter paz. Paz e saúde. Alguém pode ter de tudo e não tem paz? Não tem nada. Alguém pode ter de tudo e não tem saúde? Não tem nada. Então as duas coisas que nós mais precisamos, na minha opinião. Depois de Cristo é claro em nossas vidas que nós já o temos pela sua graça. É de paz. Paz e saúde. Eu quero falar sobre paz. Porque paz é esse estado de segurança, de tranquilidade, de bem-estar. Que vive aquele que é de Cristo. Nasceu de novo, portanto. E vive no espírito e não na alma. Situações que podem levar alguém a perder a paz. A primeira coisa que pode levar alguém a perder a paz. É quando ele fica focado no seu passado. Diga, olhando para o passado. E se lamentando. E se lamureando. E se degladiando. E se oprimendo. E se julgando. E se condenando. A paz se perde em relação ao passado, dependendo do estilo de vida que praticamos. Em relação ao presente. E em relação ao futuro. Perdemos a paz no que diz respeito ao tempo passado. Repito, perdemos a paz mesmo sendo cristãos, nascido de novo. No que diz respeito ao tempo passado. Quando nós ficamos olhando para trás. E nos culpando e nos acusando. Por aquilo que fizemos que não deveríamos ter feito. Ou por aquilo que nos omitimos quando na verdade deveríamos ter agido. Quando olhamos para trás e ficamos com a consciência de nós mesmos. Chamando sobre nós a responsabilidade dos erros cometidos. E alimentando o engano de que estamos vivendo uma vida atribulada no futuro. Por causa de erros passados. Isso consome a paz do nosso coração. Gênesis capítulo 2 versículo 7 diz. O Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem. Tomou e o colocou no jardim do Éden. Para o lavrar e o guardar. E disse ao homem. Deus disse. Adão comerás dos frutos da árvore. Comerás livremente dos frutos da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Diga não comerás. Porque no dia em que dela comeris certamente tu morrerás. Obrigado. Diga morrerás. Diga para o seu vizinho. Morrerás. Gênesis capítulo 3 versículo 6. Eva. Vendo. Diga vendo. Vendo Eva que a árvore. Era boa para se comer. Agradável aos olhos. Desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. Comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Veja. Uma rápida meditação nesses versículos que acabei de citar. Deus criou o homem do pó. Soprou em suas narinas. Fôlego de vida. Fôlego de vida aí. É o espírito humano que entrou no homem. Pelo sopro de Deus. E aí como consequência. O homem também se tornou uma alma vivente. O espírito do homem. É o lugar onde Deus. Criou para habitar e comungar e se relacionar com o homem. A alma do homem. É a sede da sua personalidade. Resume-se na sua mente. Emoções. E vontade. E o corpo. É a parte física. Terrena. É a casa terrestre do homem. Você sabe. Quando Deus soprou fôlego de vida no homem. Deus esperava que o homem. Se conduzisse pelo seu espírito humano. Mas na alma do homem existe algo chamado livre-arbítrio. Diga livre-arbítrio. O homem então faz uso do livre-arbítrio de maneira incorreta. Inapropriada. E se permite ceder à tentação. E come da árvore do bem e do mal. Gênesis 3.6. Essa árvore aponta para a independência de Deus. Deus não criou o homem para ser independente dele. E quando então Adão e Eva comem da árvore do bem e do mal. Eles se tornam independentes de Deus. E comeram porque por opção própria. Decidiram pecar. E aí eu vou. Na minha opinião. Na raiz mais profunda. Pela qual o homem pecou. Diga falta de amor a Deus. Na minha opinião. Que levou o homem a pecar. É a falta de amor. Falta de amor porque ele fez mau uso do seu livre-arbítrio. Da sua alma. Porque o livre-arbítrio está na alma. E desobedeceu e comeu do fruto que não deveria comer. Consequência imediata. O homem morreu. Morte espiritual. O espírito do homem foi amortecido. Romano 6.23. O salário do pecado é a morte. Morte não é aniquilação. Não é deixar de existir. Morte é separação. O homem se separa de Deus. Perde a comunhão com Deus. E agora ele não pode comer da árvore da vida. Se ele passasse pelo teste. E não desobedecesse a Deus. Próxima. Decisão. Com certeza. Ele iria comer da árvore da vida. Deus o levaria a comer da árvore da vida. Que aponta para a vida eterna. Que aponta para o próprio Cristo. A árvore da vida é Deus. E o fruto da árvore da vida é Cristo. E quem come do fruto da árvore da vida. Tem Deus. Tem vida eterna em si. Mas o homem agora não pode comer da árvore da vida. Deus o retira do Éden. E o verso 7 de Gênesis 3. Gênesis 3, 7. O que aconteceu? Depois de desobedecer e comer do fruto do bem e do mal. A Bíblia diz. Então... Repita isso por favor. Quase bom. Então... Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram para si folhas de figueira. Para quê? Para se cobrirem. Como se fossem aventais. Diga. Conheceram. No momento que desobedeceram. Comeram da árvore do bem e do mal. Conheceram. Esse conhecimento aí. Despertou uma consciência. A consciência da alma. Essa consciência. Na alma humana. Deus não criara e não colocara no homem. O que Deus colocou no homem como faculdades ou funções. O que Deus colocou no homem na criação. Como faculdades ou funções da sua alma. Sede da personalidade. São. Três funções. Repita por favor. Mente. Emoções. E vontade. Você sabe disso muito bem. A gente ministra isso no cursão. O curso de maturidade. Porém agora. Tendo pecado. O homem desenvolve uma consciência. Essa consciência está na alma. Ela foi desenvolvida a partir do momento que o homem pecou. E como consequência desta consciência. Da alma. O homem agora. Ele tem a capacidade de perceber. Perceber. O que de errado há na sua vida. Perceber. As suas debilidades. E os seus pecados. E quando o homem. Pela sua consciência humana. Da alma. Que foi desenvolvida. A partir do pecado. Percebe. Os seus erros e falhas. Essa consciência humana. Essa consciência humana. Ela coloca o homem. Debaixo de um espírito. Chamado espírito. De. Condenação. Quem está compreendendo. Diga amém. Muito bem. Deus colocou no homem. Uma consciência também. Na criação. Essa consciência que Deus colocou no homem. Foi no espírito humano. Deus criou o espírito do homem. Com o propósito eterno. Qual o propósito? Para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Pastor Dênio. Lara. Qual é o propósito para o qual Deus me criou? Vou resumir. Isso é bem simples. E te dizer. Se você ainda não tem isso claro. Deus te criou. Para você. Relacionar. Com. Ele. De. Maneira. Íntima. Vou. Repetir. Deus. Te. Criou. Para. Você. Se. Relacionar. Com. Ele. De. Maneira. Íntima. Esse é o propósito eterno para o qual Deus te criou. Te amar. Te suprir. Te abraçar. Te acariciar. Te encher de afeto. Te encher de graça. De favor. Te encher de todas as sortes de bênçãos espirituais. E te usar para expressar. O caráter dele. E representá-lo na sua autoridade aqui nesta terra. Foi para isso que Deus te criou. E para que isso acontecesse. Deus colocou três funções ou três faculdades no seu espírito. Repita por favor. Intuição. Consciência. Comunhão. A intuição. Daí a palavra latina. Intueor. Intueor. Que significa. Professor interior. Deus colocou dentro de você, no seu espírito humano, um professor interior. É nesse professor interior que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo guia o cristão. É através da sua intuição. Mas além da intuição, Deus colocou no espírito do homem a consciência. Diga consciência. O que é a consciência? Essa do espírito foi criada. Mas a da alma foi desenvolvida pelo próprio homem, quando o homem pecou. A consciência do espírito te dá senso de certo ou errado, de bem e de mal. Deus fala no espírito, na consciência. Professor interior. E a consciência, na intuição, desculpe, desculpe. Deus fala na intuição humana. E a consciência que também está no espírito, é para confirmar, agregar, consolidar, se somar com a voz do Espírito de Deus, na intuição humana do espírito humano. Quem está acompanhando, diga amém. Então, essa consciência do espírito, Deus criou. Te dá senso de certo ou errado, bem e mal. Mas essa consciência da alma, Deus não criou. A consciência da alma foi desenvolvida com o pecado. E no momento que a alma passa a ter uma consciência que é carnal, a Bíblia chama essa consciência da alma de, diga, má consciência. Quem está acompanhando? Estão mesmo? Terrível a gente ficar falando e ficar com dúvidas se estão entendendo. Eu sei que os irmãos são inteligentes e têm o Espírito Santo. Mas eu estou em dúvida aqui. Quem está entendendo, levante bem alto a mão, por favor. Vocês são uma bênção. Obrigado. Que bom que estão entendendo. Essa consciência que foi desenvolvida como consequência do pecado se chama má consciência. E Paulo fala dela em Hebreus capítulo 10, versículo 22, quando ele diz assim. Atualizada. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Cheguemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A corrigida diz assim. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas a nova tradução, na parte central do versículo de Hebreus 10, 22, diz. Com a consciência limpa das nossas culpas. Aproximemos-nos atualizada. Ou cheguemos-nos corrigida. Com sincero coração atualizada. Com verdadeiro coração corrigida. Em plena certeza de fé atualizada. Em inteira certeza de fé corrigida. Agora vem a linguagem de hoje, NTLH. Com o coração purificado da má consciência, tanto na corrigida quanto na atualizada. Mas na linguagem de hoje diz. Com a consciência limpa das suas culpas. Ei, esse aproximar aqui, é o tocar Deus para ser tocado por Ele. Porque não há nada a ser feito para você estar mais próximo dEle. Porque Ele já habita dentro de você. Quando Jesus foi à cruz e derramou seu sangue. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Havia um véu espesso, grosso. Que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o único lugar que Deus se manifestava era entre o encontro das duas asas dos querubins. Que estavam na tampa da arca. A tampa chamada propiciatório. Era lá que Deus se manifestava e falava. Quando Jesus foi à cruz e morreu e disse, está consumado. João 19, verso 30. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E Deus deixou, parou de habitar no templo feito por mãos humanas. E o primeiro foi o tabernáculo construído. A mandado de Moisés no deserto. E agora onde Deus habita? Em todo o coração convertido a Cristo. Ei, deixe-me te dizer. O Espírito Santo tem um endereço. O Espírito Santo tem uma moradia. O Espírito Santo tem uma residência. Quem é, pastor? É você. 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 Ei. Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você. De você. De você. De você. O endereço de Deus é... O endereço de Deus é você. Não há nada a ser feito para Deus estar mais próximo e mais perto de você. Porque o véu do tempo se rasgou. E o Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, veio morar na vida de todo aquele que é do Senhor Jesus Cristo. Levante a tua mão, fale línguas. Receba a alegria do Senhor. Receba a ativação da fé. Receba a alegria. Prade. Louve. Faça júbilo. Porque Cristo mora dentro de você. Qual a consequência de Cristo morar dentro de você? Dentro do contexto da minha palavra. A paz foi trazida de volta para o coração de todo aquele que é de Cristo. A culpa e a condenação não tem mais espaço. Porque o sangue de Jesus vertido te lavou, te purificou, te justificou de todo pecado. Quando o papai olha para você, ele olha para você com uma lente. Essa lente ou óculos se chama Cristo. E quando ele olha para você através de Cristo, porque entre você e o Pai está Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Papai vê você pela imagem de Cristo, pelo raio X de Cristo. E papai não encontra falha, debilidade e pecado em você. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei Se é pra Jesus, a palma, por favor, mais forte. Isaías 43, verso 25. Eu. Eu, Senhor, ouça Deus te dizendo, seu pai. Eu. Oscar, eu, Senhor. Pastor Flávio. Sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro. Vamos na nova aliança, Hebreus 8, 12. Porque serei misericordioso. Para com as vossas iniquidades, e dos vossos pecados e prevaricações, não me lembrarei mais. Se Deus não se lembra dos seus pecados, prevaricações e iniquidades. Por que é que você vai se permitir, pela sua má consciência ou pelo diabo, ficar olhando para trás e se culpando por erros e falhas que você cometeu? Querendo explicar que as tribulações, perdas e fracassos do momento presente, são consequência de erros passados. Ei, papai apagou, lançou seus pecados no esquecimento. Não se permita ser culpado e condenado, porque o sangue de Jesus Cristo te lavou e te purificou. Papai olha para você e vê você como justo. O que quer dizer justo? Sem pecado. Sem culpa. Quem não tem pecado, não tem culpa, não tem condenação. Por isso, Paulo disse aos Romanos 8, verso 1. Agora pois já. 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 Diga para quem está na reta aguada. Agora pois já. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olhe para cá, por favor. Balaque, rei dos Moabitas, contratou um falso profeta chamado Balaão. Está em números 23. E queria pagar, dar ele ofertas, para ele amaldiçoar o povo de Deus. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas ele era um falso profeta, mas o Espírito Santo se manifestou na vida dele. E mandou ele abençoar o povo de Israel. Balaque não se dá por satisfeito, rei dos Moabitas. E bem alto numa montanha. Balaque leva Balaão. E Balaão então vai para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E a maldição só pega em quem está em pecado. Porque quem não tem pecado, só pega a bênção. Por isso Paulo diz para os crentes. Quem é crente aqui, diga aleluia. Paulo diz para os crentes, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse aos crentes da vinha dínamos, Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a NVI diz, eu citei a Ara e a Arque. Mas a NVI diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Lucas fala em Atos 13, 38 e 39. Quero porém, irmãos, que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados e por meio dele. NVI, NVI, é a melhor tradução para esse texto. Estou citando NVI, Atos 13, 38 e 39. Quero porém, irmãos, que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão, diga perdão. O perdão dos pecados e por meio dele, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Você não tem a NVI, né? Sei que não tem. Nessa versão NVI, Atos 13, 38 e 39 é tremendo. Né, Cloizinha do vô? Está dizendo que o sangue de Jesus te justificou o que a lei de Moisés não podia fazer. Pelo contrário, a lei foi dada para te apontar o seu pecado e te condenar. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20, parte final. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas por Jesus Cristo vem a graça que te absolveu de todo o pecado e que te libertou de toda a culpa e de toda a condenação. E te fez assentar com Ele à sua direita, à direita do Pai, nas regiões celestiais. E te deu firmeza para você viver em paz, sem culpa e sem condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8, 1. Quando Balaão, lá do alto do monte, junto com Balaque, o rei dos Moabitas, tenta amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que ele viu? Tremendo. Quando o diabo tenta te amaldiçoar, ou usar algum capeta, algum súdito, algum cavalo dele que há de se converter, mas que não se converteu ainda para tentar te amaldiçoar, acontece a mesma coisa. Balaão, está do lado de Balaque, falso profeta Balaão, e ele olha o povo que está lá embaixo. E ele vai profetizar a maldição. Ele vê o arraial do povo de Deus lá embaixo. Qual a visão que ele teve? Ele viu o tabernáculo montado e as tribos de fronte para o tabernáculo ao norte, sul, leste e oeste. Só que a tribo de Judá era a tribo mais numerosa. Portanto, no ajuntamento da tribo de Judá, a fileira era mais comprida. De forma que quando o falso profeta Balaão olhava, ele via. Uma cruz. Que era o formato do posicionamento do povo de Deus lá embaixo. Por isso que ele não conseguiu profetizar a maldição. Quando o diabo olha para você, ele teme, treme. O diabo fica endemoniado, o diabo fica endiabrado, o diabo fica enraivecido, infernizado. Ele até tenta, mas ele não pode nada contra você. Não há culpa e condenação sobre você. O Salmo 91 diz respeito a você. Você habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Deus onipotente, você se descansa. Mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita. E você não é atingido. Salmo 46, versículo 1, é para você também. Porque o nosso Deus é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tuas tripulações. Fortalezações. Aleluia. Não há culpa e condenação sobre você. Na velha aliança, os pecados pelo sacrifício de animais eram cobertos. Imagine um tapete aqui e eu varro e jogo tudo para debaixo dele. A velha aliança fazia isso. Como um tapete cobria, escondia os pecados do povo de Deus. Mas na nova aliança, muito mais do que cobrir. O sangue de Jesus lavou e purificou você de todo pecado. Os teus pecados foram esquecidos, apagados, exterminados, extirpados. Porque o sangue de Jesus tem poder. Power sobre você. O sangue de Jesus tem poder sobre você. O sangue de Jesus tem poder sobre você. Olha que dois versículos tremendos que eu começo, Esther Lara, que está aprenhando o Bernardo, ao lado da pastora Sueli Vargas. Romanos 5, 8 e 9. E aí eu pulo para o meu segundo tópico. E penúltimo. Deus prova. Começo todo dia o meu devocional nesses dois versículos. E choro de lambrecar o rosto. E usar bons pedaços de papel descartável. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu no nosso lugar. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora. Tendo sido justificados pelo seu sangue. Diga, eu fui justificado. Pelo sangue de Cristo. Sendo, pois. Tendo sido justificados pelo seu sangue. Seremos por ele, isto é, através dele. Salvos da ira. Salvos da ira, ara e arque. Mas na linguagem de hoje, salvos do castigo de Deus. Ei, olhe para cá. Não há castigo sobre você. Por maiores que têm sido os seus pecados do passado. E algum que você está praticando no presente. Larga de lado. Não tenha vínculo com o pecado. E vivem novidade de vida. Porque o sangue te lavou, te purificou. E não há mais culpa e condenação sobre você. Você foi chamado para ser livre. Para viver cheio de paz. Não aceite a acusação. A acusação vem da má consciência. Que é essa consciência que foi desenvolvida na alma humana depois do pecado. Ou vem do diabo. Diga para o seu vizinho. Duas pessoas te acusam. Te levando a olhar para o passado. E te culpar. A sua consciência. A sua consciência. Se formar. E o diabo. O que fazer com a má consciência? Lavá-la no sangue de Cristo. E o que é lavar a má consciência no sangue de Cristo. Para ela se tornar uma boa consciência. É pegar todo esse conteúdo bíblico. Todo esse ensinamento que eu estou repetindo para você. Porque eu sei que você sabe. E se alimentar desse conteúdo bíblico. Hoje, amanhã, depois de amanhã. E todos os dias. E quanto mais você alimenta essas verdades dentro de si. Eu sou perdoado. Os meus pecados foram esquecidos. Eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Não há nenhuma culpa e condenação sobre mim. Mesmo que eu tenha cometido erros no passado. Não há culpa e condenação. Por isso, eu não aceito perder a paz. Eu vou viver cheio de paz. Em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Perde-se a paz olhando para o passado. E não lavando a má consciência no sangue de Cristo. A má consciência lavada pelo sangue de Jesus se torna uma boa consciência. A boa consciência é aquela que tem a consciência de Cristo. A boa consciência humana. Na alma. É aquela que tem a consciência de Cristo. E o que é ter a consciência de Cristo? É ser convicto de que? Todos os teus pecados foram perdoados. Você está justificado. Não há nenhuma condenação sobre você. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu vizinho. Você só alcança a paz. Se você viver posicionado. em fé, no sacrifício e no sangue de Cristo. Porque quem está em fé, no sacrifício e no sangue de Cristo, está acreditando que os seus pecados foram cancelados, destruídos. E se não há mais pecado sobre você, então não há culpa e condenação. Mas pastor, quer dizer que eu não peco? Até que peca. Até que peca. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não cometemos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Até que pecamos. Mas tal qual Balaão olhou para o povo e viu a cruz, papai de igual forma olha para você e vê a cruz de Cristo e o sangue dele sobre a sua vida. E o sangue de Jesus te lavou e te purificou. E à medida que você vai vivendo os possíveis pecados que eu e você cometemos, papai vai lavando a gente com o sangue de Jesus, e nos mantendo limpos e purificados, mais alvos do que a neve. João fala esse respeito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Alimente-se dessa palavra. 1 João capítulo 1, versículo 7. Receba a revelação dessa palavra. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ei, à medida que você vai caminhando com Cristo, ainda que cometendo falhas, pecados, o sangue vai te lavando e te purificando. E à medida que você vai sendo lavado e purificado, você vai crescendo em temor, temor, em amor ao Senhor, porque Ele não te culpa e não te condena. Você se relaciona com Ele, Ele não te culpa e não te condena. Você se sente perdoado, você se sente amado. E quanto mais você se sente perdoado e amado, tanto mais você é constrangido a fugir do pecado e viver em santidade. Quem entendeu? Três aleluias. Quem entendeu? Segundo a situação, que nós perdemos a paz, tem a ver com o presente. Diga presente. Tempo presente. E eu vou ser rápido aqui. No tempo presente, você alimenta medos. Medos. E eu vou deixar para falar por último sobre isso. E terceira situação, que nos rouba a paz. Não tem a ver com o passado agora, nem com o presente, mas com o futuro. Diga preocupação. Diga ansiedade. Então, a segunda situação, que nos rouba a paz, é olhar para o presente e termos medo. Vou falar sobre isso por último. A terceira situação, que nos rouba a paz, em relação ao tempo, de vida humana, é o futuro. Olhamos para o futuro. Temos tantas coisas a conquistar, construir. tantas coisas a realizar, a fazer, a alinhar. Tantas coisas a estabelecer, a projetar. Olhe para mim, por favor. E a gente começa a ficar preocupado. Meu Deus, será que eu vou ter sustento para a minha casa? Meu Deus, será que essa crise financeira não vai fazer eu perder o emprego? Tantos já perderam. Quantos milhões? Hã? Quantos milhões desempregados com essa crise? 13 milhões. Ano passado eram 10 milhões, já está em 13. Será que eu não vou perder o emprego? Será que não vai haver um corte na minha empresa? Será que eu não estou no próximo corte? Preocupação com o futuro. Será que no futuro eu vou ter saúde para trabalhar? Ao sair de casa, amanhã, futuro, será que eu volto? Será que o meu casamento vai suportar essa crise presente que estamos passando? Ele vai suportar o futuro? Enquanto que no passado o diabo te acusa dizendo você não é o pai de família que deveria ser, por isso que sua família não está bem. você não é o administrador com responsabilidade do seu salário, porque se fosse a sua vida financeira estaria melhor. Culpe e condenação. Você não é a esposa que deveria ser, você não é a mulher intercessora, porque se fosse você estava cobrindo seu marido de oração e jejum, ele não teria perdido o emprego. Seus filhos estão desviados ou estão estão desviados dentro da igreja, dentro da comunhão da igreja, você não é o sacerdote que deveria ser e você não é a sacerdotisa. Vocês não são ministros da nova aliança, coisa nenhuma. A sua célula não vinga porque você não tem disciplina espiritual, veja, olhando para o seu passado e te acusando para te tirar a paz, mas no futuro te levando a se preocupar com aquilo que nem ainda aconteceu. Olhe para mim, por favor. A preocupação é como uma cadeira de balanço, pena que eu não tenho uma aqui. Imagina aqui a cadeira do vovô. Cadeira do vovô, 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 cadeira do vovô. E da vovô. E eu estou sentado na cadeira. Ela vai para frente e vai para trás. Está vendo aqui a cadeira do vovô? Ela saiu do lugar de vovô. Cadeira do vovô. Para frente, para trás. Saiu do lugar? Ei, assim é a sua e a minha preocupação. Parece que está fazendo alguma coisa, mas a preocupação não faz acontecer nada. E mais, disse um grande escritor e pregador. A preocupação é inimiga da oração. Então, não se preocupe. Ore. Preocupação é sinônimo de ansiedade. Ansiedade ou preocupação no dicionário é considerado por muitos como o mal do século. Ouça, por favor. A ansiedade pode ser definida por muitos outros termos no dicionário, mas na prática só quem sente de verdade esse mal chamado ansiedade pode traduzir o quão ruim é. Pode se considerar como sintomas de ansiedade a partir do ponto em que você tem uma preocupação, tensão, medo, pavor ou qualquer outro sintoma ruim em excesso. sintomas psicológicos da ansiedade. Quem está acompanhando diga amém. Quem está acompanhando diga três aleluias gostosas, por favor. Medos irracionais, autoconsciência que leva a pessoa a se sentir inconveniente nos ambientes, lembranças ruins, frequentes, perfeccionismo, sintomas físicos da ansiedade, insônia, roer unhas, tensão muscular, dores abdominais com enjoo, nervosismo e dores de cabeça. Ansiedade, agora, eu falando e não dicionário, digitei aqui. Ansiedade é a preocupação que temos com o nosso futuro, como venceremos os problemas, como enfrentaremos as dificuldades, as nossas preocupações a respeito dessas coisas, eu digitei aqui no meu humilde entendimento, preocupações com o suprimento das nossas necessidades futuras, isso causa ansiedade, se vamos estar empregados ou não, ou não, diante da presente crise que o Brasil está atravessando, se teremos sabedoria de Deus para responder ao chamado como ministros da nova aliança, fazendo o reino de Deus crescer, preocupação se a célula vai vingar, se ela vai crescer, se os membros não vão se perder, se eu terei capacidade de treinar um líder com qualidade para nele me multiplicar ao final de um ano, preocupações, preocupações, preocupação, se eu estou sendo chamado para o ministério e tenho convicção, vou ser de fato suprido financeiramente em todas as minhas necessidades pessoais e familiares, será que se eu me abdicar, abdicar, renunciar o trabalho secular, será que eu não vou passar fome? Será que os meus filhos não vão morrer de necessidade? Será que eu vou ter um salário mínimo necessário e satisfatório para dar um bom estudo, uma boa educação e um sistema de saúde para minha família? São tantas preocupações que temos que o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 ele disse assim atente por favor que eu não vou demorar daqui a pouquinho estou encerrando a mensagem nunca vi um azim tão fraquinho desse meu Deus do céu estou em uma reunião de liderança agora fiquei frustrado pensei que vocês queriam me ouvir mais porque vocês não me ouvem mais eu não tenho mais a honra e o privilégio de falar frequentemente para vocês porque eu deleguei vocês para pastores de governo que são melhores do que eu tudo bem, amém mas esse semestre é a primeira vez que vocês estão me ouvindo é o seguinte irmãos daqui a 5, 10 minutos estou terminando a mensagem era isso mesmo que eu queria ouvir glória a Deus mas não vou me delongar não fica tranquilo Pedro diz para você e para mim 1 Pedro 5 verso 7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós na linguagem de hoje diz lançando sobre ele toda a vossa preocupação diga para quem está do teu lado está cheio de preocupações com o seu futuro lance em Cristo o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 6 versículos 31 33 e 34 ele disse assim não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos com que nos vestiremos 6.31 6.33 e 6.34 de Mateus mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas que coisas que coisas diga o que comer o que beber o que vestir aí o verso 34 ele encerra falando sobre vencendo as preocupações ele diz não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu próprio mal uau mas eu tenho uma receita aqui para você agora para resolver o problema da ansiedade ansiedade rouba a paz concernente ao tempo futuro preocupação-se com o futuro ei por que preocupar com o seu emprego você vai ter ele amanhã ou não sendo que se o Senhor cuida das aves dos céus que não plantam ou não colhem nem recolhem celeiros Mateus 6 se o Senhor veste os livros do vale com tamanha formosura esplendor e beleza sem que eles façam nada e sendo você filho de Deus ora você acha que Deus vai te desamparar? não vai não você acha que Deus vai deixar você passar fome? não vai não você acha que Deus vai deixar você na míngua? não vai não você acha que Deus vai deixar a miséria, a pobreza, a escassez a desgraça o câncer, a morte pegar? não, 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 não vai porque pastor você tem convicção porque você é amado de Deus aleluia só por isso você é amado Felipenses 4 4 a 7 é a receita para se vencer a ansiedade porque a ansiedade alimentada no coração tira a paz porque nos leva a preocupar com coisas que nem ainda aconteceram você sabe eu fraturei o calcânio recuperei rápido fiquei tão bom que depois de 20 anos sem correr eu me atrevi a fazer corrida só que eu fui tolo fui tolo não sou tolo fui tolo tolo é o cão que traiu Jesus e comecei a correr sem fazer fortalecimento resultado desenvolvi uma lesão no joelho estou me tratando dela por isso vocês não me viram pulando aqui hoje e aí o capeta começou a lançar na minha mente eu tenho esse ano eu preguei em Manaus Amazonas preguei na conferência da Vinha em Salvador em Macapá Amapá Salvador, Bahia preguei na conferência de Aracaju Sergipe de Uberlândia deveria ir esses próximos dias para Uberlândia para Itumbiara cancelei mas tem um caro de conferências agendadas para o segundo semestre umas 6 ou 7 e tem pastor que eu ainda não respondi sim nem não e aí eu comecei a me preocupar Lafayette que nome bonito tem tudo a ver com você e tem tudo a ver com a Roberta também um é um presente para o outro glória a Deus comecei a me preocupar será que eu vou ter pernas para viajar? será que eu vou ter saúde? disposição física? que eu tive até aqui pastor Gustavo Paiva o capeta começou a me tirar a paz porque eu estava olhando para o futuro e preocupado se eu teria saúde para dar a resposta ao chamado de Deus aí eu disse alto lá capeta diabo beçudo chifrudo rabudo dentuço fedido cai fora da minha mente eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado eu tenho saúde está consumado eu vou avançar em saúde eu vou chegar na velhice farto de dias eu vou chegar na velhice cheio de saúde e olha lá se Jesus não vai me arrebatar vivo aí eu me lembrei do salmo 103 e preguei para mim mesmo bendiz a minha alma ao Senhor Dênio falando para a minha alma para o Dênio e tudo quanto há em mim Dênio bendigo o seu santo nome bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios porque ele que perdoa todas as tuas iniquidades sara todas as tuas enfermidades ele que redime a tua vida da prisão e te coroa de graça e de benignidade ele que farta a tua velhice de bênçãos de sorte que a sua mocidade de sorte que a sua mocidade se renova a cada dia diga eu sou renovado aí eu preguei para mim mesmo Isaías 43 15 é isso mesmo os que esperam no Senhor renovarão as suas forças 43 15 ou 43 dos 8 me foge desculpe os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia 48 não Isaías 40 31 vamos aplaudir a Rosana os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão receba essa palavra profética você espera no Senhor pois ele vai te renovar você vai subindo como águia você vai correr e não vai se cansar a força do Senhor está sobre ti quando você estiver fraco o Senhor vai te fortalecer quando você estiver doente o Senhor vai te sarar quando você estiver pastor Laudir quando você estiver aflito o Senhor vai te consolar quando você estiver perdido sem saber que rumo tomar o Senhor vai abrir uma porta aonde não tem porta vai colocar uma mesa farta para você diante dos seus inimigos e a bênção do Deus Todo-Poderoso te acompanhará todos os dias da sua vida quem crê diga amém quem crê diga três aleluias como vencer a ansiedade vou ser rápido a receita está em Filipenses 4 4 a 7 regozijaivos corrigida nas outras alegraivos regozijaivos no Senhor outra vez digo regozijaivos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor isto é, Ele está voltando Eloisa não estejais inquietos corrigida não estejais ansiosos atualizada não estejais preocupados linguagem de hoje não estejais preocupados ansiosos inquietos por coisa alguma antes ouça vou ser rápido aqui as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças aí vem a consequência diga paz 4 a 7 a paz de Deus que é sede a todo o vosso entendimento guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo em outra versão diz guardará os vossos pensamentos e sentimentos vai guardar a sua alma quando a sua alma é guardada a mente não fica passiva as emoções não ficam instáveis instáveis e a sua vontade não fica desgovernada quando a sua alma é guardada a paz de Deus reina nela então uma rápida exegese desses versículos Filipenses 4 4 a 7 repetindo alegraivos sempre ou regozijaivos sempre no Senhor outra vez digo regozijaivos seja a vossa equidade notória todos os homens perto está o Senhor a Bíblia está dizendo que a sua alegria não seja o dinheiro um bom salário nada contra um bom carro uma boa casa nada contra tenha isso e muito mais em nome de Jesus diga amém mas que a sua alegria não seja a fama a honra o título de pastor quando você for ordenado que a sua alegria não seja projetos humanos êxito sucesso na sua carreira estudantil acadêmica e profissional faça tudo isso e muito mais mas que a sua alegria de fato seja o Senhor salmo 37 verso 4 diz assim agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração atualizada deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração corrigida mas eu gosto mais da linguagem de hoje salmo 37 4 ntlh que a sua felicidade esteja no Senhor e aí sim ele vai dar o desejo do teu coração diga pra quem tá do teu lado que a tua felicidade seja o Senhor e não as coisas deste mundo quem entendeu diga amém quando a sua felicidade é o Senhor você vai ter a clareza a percepção de que ele está perto de que ele está voltando de que a qualquer momento a trombeta vai soar ele vai te buscar e quando você tem a impressão clara de que ele está voltando por todos os acontecimentos mundiais que eu não tenho tempo de falar você vai se alegrando nele e o abatimento a tristeza nada tira a sua paz porque você sabe que você está aqui de passagem e a qualquer momento ele vai voltar pra te buscar e aí você clama dentro de si dizendo eu tenho saudade de ti eu tenho saudade do céu e o maior clamor de dentro do seu coração é esse maranata ora vem Senhor Jesus maranata ora vem Senhor Jesus maranata ora vem Senhor Jesus vamos exclamar um, dois, três isso, de novo terceiro fecha os olhos quarto quinto fecha os olhos sexto sétimo diga aleluia não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições olhem pra mim sejam tudo em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça ao invés de ficar ansioso e preocupado ore apresente a Deus as suas preocupações lance nele e então olhem pra mim por favor e então ele te dará vitória você está preocupado com o seu filho que saiu de casa já é tarde ele não chega essa preocupação tirou seu sono levanta da cama vai orar entrega o seu filho para Deus o resultado disso é que o seu filho estará guardado pelo Senhor e a paz de Deus vai reinar no seu coração uma duas dez cem mil vezes que você ficar preocupado com alguma coisa pare e clame e ore faça súplica entrega aquela preocupação ao Senhor e misteriosamente conforme Paulo ensinou aqui em Filipenses 4 4 a 7 a paz de Deus vai dominar somente emoções quem entendeu diga amém diga o passado diga o passado quer me tirar a paz levando-me a ver os meus erros e me culpar e condenar diga eu não aceito sou lavado e justificado pelo sangue de Cristo diga o futuro me atrai preocupações para tirar minha paz diga não aceito o meu futuro é o Senhor Maranata ora vem Jesus diga o meu presente os meus medos querem tirar minha paz só eu tenho medos quem tem medo deixa eu me ver nem todo mundo levanta o amor só eu tenho medos deixa eu me ver quem tem todo mundo eu encerro aqui pastor como eu venço o medo eu venço o passado não aceitando culpa e condenação sou justificado eu venço o futuro lançando as minhas preocupações nele e continuo em paz e o presente eu venço os meus medos como diga medo medo todos temos medos e os nossos medos querem querem nos roubar a paz medo de não corresponder com a expectativa do meu cônjuge medo de não ser um sacerdote aprovado e suprir as necessidades do meu lar medo de não me qualificar como um cônjuge aprovado pelo senhor e automaticamente agregar na minha família os princípios de cristo medo de assumir uma responsabilidade na casa de deus seja como anfitrião como líder como discipulador como obreiro e pastor e me reprovar medo dos desafios medo do fracasso diga medo 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 como é que você vence o medo eu não acredito está funcionando aí o projetor tá alguém me responda aí por favor graça não diga comigo eu abençoo esse projetor ele ficou endemoniado vocês viram sai capeta diga amém sai capeta desse re desse projetor agora em nome do senhor Jesus capeta eu te proíbo de agir diga amém você vai entender porque daqui a cinco minutos o pau vai quebrar eu importunei incomodei o amado Evandro e o amado Todd pra me fazer um vídeo um de dois minutos e outro de um minuto que é no final agora da minha mensagem que eu vou terminar em cinco minutos e quando você assistir esses vídeos o pau vai quebrar a taboca vai rachar o fogo vai descer o Espírito Santo que habita em você vai te possuir e a fé vai ser ativada a glória de Deus vai ser ativada dentro de você o fogo de Deus vai te pegar o amor de Deus vai te abraçar a glória de Deus vai te envolver e você vai ser embriagado com o amor paternal de Deus quem crê diga amém quem crê diga os melhores sete aleluias da noite aleluia 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 porque eu preciso desse projetor e ele vai funcionar diga amém como é que eu venço o medo eu tenho que ser rápido aqui em cinco minutos porque o meu tempo já esgotou eu venço os meus medos você com o amor de Deus 1 João capítulo 4 pastor o que eu faço para receber amor quanto mais você receber pastor Laudir homem de Deus gerar vidas quanto mais você perceber discernir entender ter a revelação do amor de Deus no seu cumprimento na sua largura na sua altura e na sua profundidade como Paulo diz em Efésios capítulo 3 17 a seguir tanto mais você vai vencer os seus medos e vai viver em paz porque medo rouba a paz no tempo presente o que você faz cultive o amor de Deus como é que você cultiva o amor de Deus vivendo por fé e como é que você faz para viver por fé falando para você para si mesmo Gleidson é o Gleidson que está ali? é amanheça meu filho falando para você eu sou amado pelo pai passe o dia dizendo eu sou absurdamente amado pelo pai a ponto dele ter entregado Jesus na cruz no meu lugar vá dormir feche os olhos e diga papai muito obrigado o senhor me ama demais o senhor sacrificou Jesus você diz de olhos fechados você diz eu faço todo dia Jesus o senhor me ama demais o senhor se entregou por mim você diz de olhos fechados aí você pega no sono Espírito Santo o senhor me ama demais o senhor vem morar dentro de mim quanto mais você falar para você mesmo meditar no amor de Deus olhando para a cruz tanto mais você vai ter consciência de Cristo quanto mais você tiver a consciência de Cristo que ele fez por você tanto mais você vai ser livre e liberto da consciência de si mesmo a consciência de si mesmo atrai a consciência de pecado e consciência de pecado é sinônimo de vergonha foi o que Adão e Eva sentiram eles desenvolveram a consciência da alma consciência pecaminosa má consciência tiveram vergonha de Deus consciência de pecado e vergonha é a mesma coisa e quem tem consciência de pecado vergonha ele quer se distanciar de Deus ele quer sair da comunhão cristã ele quer sair da célula ele quer sair da igreja do seio da igreja deixar de ser igreja ele quer deixar de exercer a sua função como ministro da nova aliança mas eu quero te dizer Deus te ama tanto e ele vai te amar cada vez mais tanto mais quanto mais você cultivar dentro de si essas verdades simples de que ele te amou a ponto de entregar Jesus no seu lugar diga amém e quando você vai meditando acerca do amor de Deus a consequência imediata disso é que você sai plantando amor plantando amor plantando amor quanto mais você se sente amado tanto mais você planta amor a consciência de Cristo te leva a ver o quanto você não merece o quanto você é carne Paulo sabiamente dentro desse contexto de exegese que eu estou fazendo aqui ele disse em Romanos capítulo 7 versículo 18 porque eu sei que em mim não habita bem algum eu sei que em mim não habita bem algum aí ele entra no verso 19 de Mateus de Romanos 7 Romanos 7,19 ele diz assim porque não faço o bem que quero o mal que não quero se faço porque não faço o bem que quero o mal que não quero se faço aí ele vai no verso 24 de Romanos 7 e diz assim miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte ele sabia que ele de nada valia, de nada prestava mas ele desenvolveu uma consciência de Cristo e à medida que ele alimentava a consciência de Cristo dentro de si ele olhava para a cruz do Calvário e ele via sobre Jesus lá na cruz os seus pecados ele via sobre Jesus lá na cruz as suas maldições ele via em Jesus lá na cruz as suas misérias mazelas pobreza, desgraça a sua natureza carnal e quanto mais ele olhava para a cruz de Cristo mais ele alimentava o amor de Deus dentro de si quem está entendendo diga amém a medida que cultivamos esse amor dentro de nós Romanos 5,5 na esperança não há confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado diga para quem está até o lado o amor de Deus está derramado dentro de você através do Espírito Santo que te foi dado olha para mim é o Espírito Santo que vai ativar o amor de Deus Galatas 5,6 diz assim Galatas 5,6 projete por favor porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor atualizada agora vou na corrigida porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma mas a fé que opera pelo amor agora vou na linguagem de hoje Galatas 5,6 porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão mas aí ele finaliza na linguagem de hoje dizendo assim mas a fé que age pelo amor diga para quem está do teu lado a fé que te leva a ter paz no tempo presente e vencer os seus medos é a fé que se move no teu coração através do amor de Deus derramado dentro de você pelo Espírito Santo que está aí em você olha para cá agora eu encerro de fato 1 João 4,7,8 10 dos 8 a 21 eu encerro e aí é a projeção vencer os medos é crescer na convicção na revelação e na clareza do quanto você é amado e quando você se sente amado a consequência imediata é que você vai amar você não vai excluir os membros da sua cela por mais carnais que eles sejam você vai ser o pastor das 99 que você deixa e vai buscar pastor da 1 vai buscar a perdida você não exclui ninguém da sua rede do seu cipulado você peleja com ele quando você não der conta você vai para o jejum de 24 horas 48, sei lá e vai gemer chorar por ele e dizer Senhor quebranta esse coração e revela o teu amor a essa pessoa porque ela está desse jeito porque ela não se sente amada você não vai ser alguém que aborta mas alguém que gera porque você vai estar cheio do amor 1 João 4, 7, 8, 10 dos 8 a 21 eu vim com tanta bala na agulha que eu não preguei tudo que eu queria não mas tem que parar fazer o que? senão na próxima reunião vocês não veem hoje é sábado posso acabar 10 meses a reunião em paz? posso? hoje é sábado posso? obrigado eu ia acabar 10 mas estou vendo que não vou dar conta acabo 10 e meia prometo amém? salvo se o Espírito Santo quiser fazer uma vigília aqui de Pentecoste aí meu filho aí não é comigo mas vai acabar 10 e meia até 10 e meia 1 João 4, 7, 8, 10 dos 8 a 21 eu já estou acabando a mesma mensagem e vou passar um vídeo um é de 2 e outro é de 1 minuto ouça e o pau vai quebrar pastor André Galina acredite o Espírito Santo falou comigo por isso que vai quebrar não tem nada a ver comigo não tem a ver com ele porque ele te ama vai quebrar porque ele te ama ele te trouxe aqui para te amar o Senhor te trouxe aqui para te alimentar o Senhor te trouxe aqui para te abraçar o Senhor te trouxe aqui esta noite para te acariciar o Senhor te trouxe aqui esta noite para te confortar o Senhor te trouxe aqui esta noite para te animar o Espírito Santo me falou tudo isso o Senhor te trouxe aqui esta noite para te edificar, para te fortalecer para te amparar, para te renovar, para te prosperar em todas as áreas diga amém, primeiro João 4, 7, 8, 10 dos 8 a 21, quando nós nos sentimos amados nós nos sentimos tão mais amados, ouça, ouça isso ah como isso é importante tanto quanto mais você tem consciência do quanto era um pecador miserável, condenado ao inferno, e ele estendeu as mãos e te resgatou quanto mais você tem consciência do quanto você era culpado e merecedor do inferno e ele usou de benevolência compaixão e te resgatou tanto mais você vai se sentir amado e tanto mais vai amar amar a ele e amar o seu semelhante quanto mais sensação de devedor e de perdoado tanto mais disposição de amar e perdoar o que aconteceu com aquela mulher de Lucas 7, 36 a 49, 50 ela se sentia prostituta pecadora condenada não valia de nada e ela se sentiu muito perdoada por isso ela é muito amor agora eu encerro de fato mira João 4, 7, 8, 10 dos 8 a 21 amados só vamos amar dessa forma se nos sentimos amados e uma igreja que ama é uma igreja que acolhe que não exclui que não perde nenhum amados amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus desculpa irmãos aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor nisto está o amor corrigida prefiro a atualizada nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados 18 no amor amor de Deus esse amor que João está falando é o amor de Deus é Cristo que está dentro de você no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo traz consigo a culpa em outra versão o medo traz consigo a condenação em outra versão o medo traz consigo o tormento em outra versão o medo traz consigo o castigo então quem tem medo vive atormentado vive se sentindo castigado por isso perde a paz no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo traz consigo a culpa a condenação o castigo o tormento e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor o que é quem tem medo é quem não teve a revelação do amor de Deus por si automaticamente não está aperfeiçoado no amor isto é não está crescendo em amor não está sendo alimentado pelo amor de Deus não está sendo suprido e nutrido nas suas entranhas pelo amor do Pai por si aí João diz verso 19 eu estou em 1 João 4 nós o amamos desculpem porque ele nos amou primeiro quanto mais você se sente amado mais você o ama eu escrevi na capa do livro o tempo de aperfeiçoamento de um dos nossos jejuns semestrais Deus não está interessado em saber o quanto você o ama e sim o quanto você se sente amado por ele quanto mais você se sentir amado tanto mais você será aperfeiçoado quanto mais você se sentir amado tanto mais você vai amá-lo quanto mais você se sentir amado por ele tanto mais você vai amar as pessoas e perdoar as pessoas aí o verso 19 ele diz em 1 João 4 pastor Diego Terrani da igreja Dinamo Zusp nós o amamos porque ele nos amou primeiro verso 20 se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão ao qual viu como pode amar a Deus a quem não viu aí ele encerra o capítulo no versículo 21 o apóstolo do amor dizendo e dele temos este mandamento que se alguém ama a Deus ame também ao seu irmão agora eu fecho eu não sei se eu consegui decorar mas eu vou me atrever aqui e usar meus neurônios com a ajuda do Espírito Santo salmo 129 versículo 3 arque e aí eu encerro vamos ver se eu conseguir memorizar para pregar isso aqui você vai ser irmão torturado não torturado não desculpa você vai ser impactado e golpeado pelo amor de Deus agora olha o que que esse salmo messiânico 129 versículo 3 diz e eu encerro os lavradores araram sobre as minhas costas eles vêm e me contemplam agora a linguagem de hoje o pau quebra 129 3 eles salmo 129 3 linguagem de hoje eles abriram feridas fundas nas minhas costas como um arado faz na terra falei certo vamos aplaudir Jesus tem tudo a ver com ele salmo 129 3 linguagem de hoje eles eles quem os inimigos de Cristo esse é um salmo messiânico eles abriram feridas fundas nas minhas costas como um arado faz na terra eu pedi obrigado querido evandro e querido tódico eu pedi para eles mostrarem o que que é um arado ei como sulcos sulcos e a terra e a terra vai ficando fofinha de forma que quando a semente cair a semente encontre espaço satisfatório apropriado e adequado para que ela morra para depois germinar crescer e frutificar ouça 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 para papai encontrar um solo fértil no seu filho Jesus Cristo foi necessário que Jesus Cristo fosse amarrado em um poste despido dois soldados um a direita outro a esquerda cada um intercalando as chicotadas ou chicoteadas pela lei judaica poderia ser chicoteado quarenta vezes menos um a vítima portanto trinta e nove mas os romanos não faziam questão com certeza absoluta os romanos os soldados romanos chicotearam Jesus muito mais muito mais muito mais do que quarenta vezes e a medida que Jesus era chicoteado segundo Flávio Joséfo um historiador judeu que viveu no primeiro século da era cristã ele chama o chicote dos soldados de gato de nove caudas um cabo partindo nove tiras de couro na ponta das nove tiras um pedaço de osso de animal cortante e logo depois do pedaço de osso cortante um pedaço de chumbo a medida que os nove pedaços de ossos das nove tiras do chicote abriam feridas os nove pedaços de chumbo arrancavam pedaços de carne do corpo de Jesus formavam-se sulcos e nesses sulcos as tuas dores as tuas enfermidades foram lançadas e nesse corpo segundo a bíblia cadê o pastor Márcio? segundo a bíblia qual é o nome da bíblia pastor? a mensagem segundo a bíblia a mensagem as carnes de Jesus foram tão removidas e arrancadas pelo chicote que lá está escrito o corpo de Jesus virou um saco de ossos há uma outra maneira de descrever o chicote tinha nove correntes de ferro e nas nove correntes estavam afixados estilhaços cortantes à medida que Jesus era torturado polotas de carne eram arrancadas e os seus ossos ficaram totalmente visualizados salmo 22 verso 17 arque poderia contar todos os meus ossos eles vêm e me contemplam mas na linguagem de hoje a parte B de salmo 22 17 diz poderia arque posso ara posso contar todos os meus ossos na linguagem de hoje a parte final agora diz assim os meus inimigos vêm e olham do que gostam alguma coisa assim eles gostam de ver os meus inimigos os buracos no meu corpo esses buracos ou sulcos foram feitos com essa surra mostra uma arada aí por favor os labradores arando a terra o arada era puxado ou por homens ou por animais nesse caso aí pelos animais olha como a terra fica fofa da mesma forma salmo 129 3 os meus inimigos eles abriram feridas fundas nas minhas costas como um arado faz na terra exatamente como o arado está fazendo ali na terra esse salmo messiânico está dizendo que foram abertos sulcos que são as pisaduras no corpo de Jesus o sofrimento de Jesus foi muito além do sofrimento mostrado no filme de Mel Gibson paixão de Cristo nessas fissuras causadas pelo chicote as suas dores e enfermidades foram lançadas medite só dois minutos não não o o o não 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 onde nós Amém. Os estiletes dos chicotes fincavam nas carnes, arrancavam bolotas de carne. E a Bíblia mensagem diz que Jesus foi arrancado as suas carnes e o seu corpo já parecia agora um saco de ossos.